Música Rapaziada, Mercado é Mafia, cês tá ligado né mano? Então rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Nio A2, beleza mano? Só curte aí ó É aberto mano, é aberto Música Você é louco A porra Foda Se a gente consegue entrar aqui pra jogar essa beta aí rapaziada Ó pra quem não sabe mano, tá de graça na PSN já é? De graça Então rapaziada, pra quem não tá ligado mano, o... Vou de novo, vai tá de graça mano, esse mês aqui na PS Plus, beleza mano? Eu ia até trazer o vídeo falando pra vocês aí, mas como eu achei aberto aqui pra jogar Vamos jogar aqui e vamos ver o que acontece, beleza? Acabem Bom, aqui a gente vai criar o nosso personagem aqui, botar um cara negão, tá ligado? Tá bom, tá bom, né? Tá ligado? Só pra gente ruxar tudo bom aqui mano? aí ó começamos aqui procurar vai levar a comprar as coisas x ele corre aqui tá o turbista ele não pula rapaziada ainda não aqui a gente escolhe a nossa arma eu prefiro sempre com duas armas porque eu acho que ele é mais rápido tá ligado mas tem um bagulho bem interessante aqui ó além dos espadas aí vamos sair com alguém aqui ó ó geralmente que a gente faz assim você faz uma volta tá ligado rapaziada agora olha lá você faz rápido e não vai até uma aberta né mano ataque rápido ataque forte show vamos ver o que a gente vai chamar aí a gente pra cá e o dado nem conseguindo as coisas Ah, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos seguir nessa missão aqui. Passar para lá, o problema é que eu tenho que dar a volta. Os caras nem me viram, vocês precisam ainda. O que é isso? 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 O que é que está aqui de cima? O que está aqui? É um bom apagado E esse é um bom apagado É um bom apagado Não está aqui Tá aparecendo um derroindo aqui, ó. Que coisa. Nossa, mano. Tô conseguindo reagir, tio. Caraca. Então, rapaz, esse foi o vídeo aí, mano. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, o problema é que eu vou trazer em live agora, mano. Se não é o Dream aqui, a menina vai começar o programa. Tá bom, gente? Vai, meu. Deixa o like e se inscreve no canal, hein, mano? É nóis. Tchau. 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 Obrigado por assistir.